Olá, bom dia. Estamos de volta com o Repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer e o ministro da Educação, Mendonça Filho, anunciam hoje recursos para a merenda escolar de todo o país. Quem tem outras informações para a gente ao vivo é a repórter Thaisa Dias. Oi, Thaisa, mais uma vez, bom dia para você. Olá, Leandro, novamente bom dia. Esse anúncio de recursos para a merenda escolar vai ser feito pelo presidente Michel Temer e pelo ministro da Educação, Mendonça Filho, às 11 horas da manhã, em cerimônia aqui no Palácio do Planalto. Vão participar prefeitos, educadores, parlamentares e outros convidados. Também nessa solenidade vai ser apresentada uma merenda que é servida em escolas públicas da Bahia. Dejanira de Souza, merendeira de Salvador, capital do estado, vai apresentar o abará de aipim com carne moída. Essa receita foi criada por ela e venceu um concurso nacional de merenda escolar promovido pelo Ministério da Educação. Antes disso, daqui a pouquinho, está marcada para as 11 horas da manhã, uma reunião do presidente Michel Temer com o presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira. Também devem participar desse encontro os governadores do Distrito Federal, Rodrigo Hollenberg, e de Pernambuco, Paulo Câmara, o vice-governador de São Paulo, Márcio França, e também os líderes do PSB no Senado, Fernando Bezerra, e na Câmara, Tereza Cristina. É com você, Leandro. Toquei, Thaisa, obrigado pelas suas informações. Para as informações falar de economia agora, a inflação oficial registrou em janeiro o menor índice para o mês desde 1994. A taxa de 0,38% foi divulgada agora há pouco pelo IBGE. O índice ficou acima do registrado em dezembro, mas abaixo de janeiro de 2016, quando subiu 1,27%. As tarifas de ônibus urbanos tiveram o maior impacto na inflação mensal. O índice acumulado dos últimos 12 meses está em 5,35%. Melhoraram o ambiente de negócios para aumentar a produtividade do país. Com esse objetivo, o governo federal vem adotando uma série de medidas que podem também levar a uma redução da taxa de juros e do custo do crédito. As ações foram discutidas hoje aqui em Brasília entre o ministro da Fazenda e o presidente do Banco Central e economistas. Spread bancário. Esse termo técnico explica um conceito importante na economia e que afeta o bolso de muita gente. É a diferença entre o custo do dinheiro para um banco, o quanto ele paga ao tomar o empréstimo e o quanto essa instituição financeira cobra do consumidor na operação de crédito. No mercado financeiro você tem a pessoa que toma dinheiro emprestado e aquela outra que empresta. Entre elas tem o banco. E o banco então vai cobrar, primeiro, o custo de captação, o que ele pagou lá para o investidor, ele vai cobrar. Segundo, o custo administrativo, funcionários, luz, água, ele vai estar cobrando também nesse spread. Depois o lucro do acionista, quanto é que ele pretende de lucro e vai colocar dentro desse spread. Os impostos que se cobra, os custos com depósito compulsório que ele tem que recolher ao Banco Central, ele vai cobrar no spread. A inadimplência. O mutuário não pagou, quem paga? Aquele coitado que está pagando no dia a dia. Então é o custo também da inadimplência que está existindo. O governo quer reduzir o spread praticado e o custo do crédito no Brasil. E para discutir a questão, o Banco Central reuniu o presidente, economistas que também já comandaram o órgão e o ministro da Fazenda. O governo está adotando uma série de medidas em várias frentes para melhorar o ambiente de negócios, aumentar a produtividade e a eficiência no país. O que, segundo o Banco Central, pode levar a uma redução do spread bancário e da taxa básica de juros da economia. Ações de curto, médio e longo prazos, algumas já implementadas, outras em andamento ou sendo estudadas, tratam, por exemplo, da melhoria nas regras para falência e recuperação judicial, do aperfeiçoamento no sistema de cadastro positivo que reconhece o bom pagador e do incentivo à inovação tecnológica e as operações por meio eletrônico para reduzir custos. O presidente do Banco Central destacou que os efeitos vão ser sentidos ao longo do tempo. As medidas dessa agenda, na medida que elas focam na eficiência e na produtividade, elas fazem duas coisas ao mesmo tempo. Uma, que eu espero que vocês acompanhem ao longo do tempo, é qual vai ser a trajetória dos pés daqui em diante, ou seja, a trajetória do custo bancário dos juros. O ministro da Fazenda destacou que, ao lado da recuperação e estabilização da economia por meio do ajuste fiscal, as iniciativas vão contribuir para aumentar o potencial de crescimento do país. As iniciativas para a redução do spread, a redução do risco, a diminuição do custo de cobrança e o aumento da previsibilidade nas cobranças, juntamente com uma maior estabilidade no ambiente macroeconômico, isso tudo promove um aperfeiçoamento da instituição financeira, da intermediação de uma maneira geral e a consequente redução dos custos de financiamento em última análise do spread. Só uma correção, essas medidas foram anunciadas ontem e não hoje, como informei agora há pouco. O Banco Central anunciou ainda que vai acompanhar e divulgar o indicador mensal de spread bancário no Brasil. Aumentar a capacidade de movimentação de embarcações e reduzir custos de frete no Porto de Santos, em São Paulo, para isso foi assinado um contrato de obras de drenagem, de dragagem. Quem explica para a gente é a repórter Mara Kenupi, que conversa com a gente ao vivo, direto da esplanada dos ministérios. Oi, Mara, bom dia. Bom dia mais uma vez, Leandro. Bom dia a todos mais uma vez também. Olha, Leandro, o Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil autorizou o início do processo de dragagem do Porto de Santos, em São Paulo. O investimento está estimado em cerca de 370 milhões de reais. As obras vão oferecer mais segurança à navegação e devem aumentar a capacidade de movimentação de embarcações e reduzir os custos de fretes. A empresa que vai fazer as obras tem menos de um ano e meio para a conclusão dos serviços. O Porto de Santos está em primeiro lugar no ranking de movimentação dos portos organizados e transporta um terço dos produtos movimentados em todo o país. Além disso, é o primeiro na exportação de açúcar e de grãos de soja. A movimentação acumulada de cargas no Porto de Santos, em 2016, atingiu a marca de 113 milhões de toneladas. Volto com você, Leandro. Ok, Mara. Obrigado pelas suas informações. E olha, a seca na região nordeste, que já dura cinco anos, pode piorar ainda mais entre fevereiro e abril. É o que indica o documento divulgado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. De acordo com a pesquisa, a probabilidade de chover menos que o previsto para o período é de 40%. Já as chances de chuva acima do normal são de apenas 25%. Se isso acontecer, pode trazer ainda mais prejuízos para os reservatórios de água da região, para agricultura e pecuária. Nós ficamos por aqui, voltamos às 11 da manhã, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na TV NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais.